Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como remover o fundo de qualquer imagem em até 5 segundos E outra coisa, automaticamente, você não precisa fazer basicamente nada É só colocar foto e pronto, o fundo será removido Eu te garanto que vai ser muito prático e muito bom pra você que é youtuber Que você que trabalha com essa parte do design, vai facilitar a sua vida Ah, e só lembrando que não precisa baixar no celular o aplicativo É um site, é virtual, muito bom pra quem não carrega aí o seu aparelho Hoje eu trago pra vocês um site que remove o aplicativo em até 5 segundos Muito fácil, prático e simples Eu vou te ensinar a remover tanto pelo celular e também pelo computador Você não vai ter dificuldade nenhuma, muito prático Inclusive, eu agora só estou usando esse aplicativo, ou melhor, esse site Então já aproveita aí, deixa seu like Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aqui embaixo, tem o botão inscrever-se Não esquece de fazer a sua inscrição, ativa o sininho Porque aqui toda semana tem vídeo novo, segunda, quarta e sexta Sempre trazendo novidades de como crescer no YouTube de forma correta Falando em crescer de forma correta, eu vou deixar aqui um card Sobre os conteúdos que são proibidos aqui na plataforma Então se você tiver alguma dúvida, é só clicar aqui em cima Caso você poste algum desses conteúdos, infelizmente o seu canal pode ser removido E você também, caso seja monetizado, pode perder a sua monetização Então não deixe de conferir esse card aqui em cima, tá bom? Bom, e agora vamos para o vídeo que eu vou te mostrar como remover o fundo de qualquer imagem até 5 segundos Fica aí até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar Observe aqui como é simples e fácil Você simplesmente vai digitar aqui remove.bg Vai ser direcionado para o site Você vai abrir aqui, ok? E aqui já tem a opção upload de imagem Observe como é simples Clicou aqui Vai abrir aqui qualquer imagem que você queira selecionar Abriu aqui a imagem, ele automaticamente vai fazer a limpeza do fundo em menos de 5 segundos Eu falei que seriam 5 segundos, mas percebam aí que é no máximo 2, 3 segundos A imagem está com o fundo limpo, como vocês podem observar aqui E tem outra coisa bacana Se você quiser aqui fazer a edição da imagem, você clica aqui nessa parte, tá bom? Vão aparecer aqui fundos que você pode colocar aqui Por exemplo, eu posso colocar aqui esse fundo, caso eu queira, né? Lógico E caso, se você quiser também É somente se você tiver interesse Aqui você pode colocar esse aqui, por exemplo Você pode colocar esse aqui Enfim, são várias opções E se por acaso o fundo da sua imagem não foi removido totalmente Você pode vir aqui em Eraser, tá bom? E pode vir aqui em Restore Que é que você consegue limpar a sua imagem por completo Mas isso se sobrar alguns restícios aí, alguma coisa, tá bom? E pra finalizar, você vai clicar aqui em Download E a imagem ficará salva na sua galeria Se você colocar o fundo, ficará salva, obviamente, com o fundo Se não, ela ficará salva em PNG E aí você pode utilizar para editar suas capas, thumbnails O que você quiser Como você observou, é muito fácil e muito simples Pelo celular é a mesma coisa Você vai abrir o Chrome e vai repetir o mesmo processo Agora me diz uma coisa aqui nos comentários Você já conhecia esse site? Já utilizou alguma vez? Ou é a primeira vez que você ouve falar no remove.bg? Comenta aqui embaixo Eu quero saber a sua opinião Aproveita também de compartilhar esse vídeo na sua comunidade Os looks do WhatsApp que você tem aí Para que possa alcançar mais pessoas Tem muita gente que não sabe remover o fundo da foto E tem muitas dificuldades E esse site automático vai facilitar muito a vida dessas pessoas Então vamos compartilhar essa informação bacana aí com a galera No mais, deixa aqui um abraço especial Muito obrigado por ter assistido até o final Te vejo aqui na próxima aula no canal Dex Complicando X Não esquece, vídeo toda segunda, quarta e sexta Fica ligadinho aí, porque eu volto em breve Um abraço e um beijo para você Tchau 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 Tchau